O Switch hoje tem dois jogos de Mortal Kombat, Mortal Kombat 11, que chegou originalmente no Nintendo Switch há alguns anos atrás, e ironicamente o seu sucessor, que se chama Mortal Kombat 1. Mas na hora de comprar um Mortal Kombat pro Switch, qual dos dois vale mais a pena e qual dos dois está rodando melhor nessa plataforma? Pra responder essa pergunta, o Pedroca aqui da equipe com ele no Japão vai mostrar e falar um pouco sobre os jogos. E aí galera, aqui é o Pedroca, tanto no modo dock, quanto no modo portátil do Nintendo Switch também. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, e pra acompanhar atualizações no desempenho de muitos jogos de Nintendo Switch, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like, pois estamos gravando diversos vídeos desse estilo em diversos jogos pra poder atualizar vocês. Então sem mais delongas, qual Mortal Kombat está valendo mais a pena agora? Pedroca vai aqui contigo. Mas antes de começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Trilus de Games. São três lojas em uma só, Nintendo, Playstation e Xbox, uma das maiores lojas de Nintendo no Brasil. E tudo isso por causa dos seus preços baixos, o atendimento deles, que é muito bom com os clientes, e dos envios, sempre com confiança e dentro dos prazos. Vale a pena entrar no site da Trilus de Games pra poderem ver os preços dos jogos, porque tem muita coisa ali de mídia física ao mesmo preço da mídia digital, quando não está mais barato. O Nintendo Switch da Trilus de Games também é atualmente o mais barato do Brasil, e eles estão fazendo um bom trabalho com a comunidade de gamers. Seja de Nintendo, Playstation e Xbox, então na próxima vez que vocês forem comprar um jogo, dá uma olhada na Trilus de Games, o link deles está aqui na descrição. Eu recomendo acompanhá-los no Instagram, arroba Trilus de Games oficial, lá eles falam diretamente com os fãs, respondem perguntas, e vocês podem conhecer as pessoas por trás da loja pra poder ter mais confiança também. Links da Trilus de e do Instagram aqui na descrição. E aí galera, aqui é o Pedroca, e hoje eu vou fazer mais um vídeo, na nossa habitual série, de testando os jogos como estão no Switch, depois do lançamento. Só que hoje vai ser diferente, porque hoje será um comparativo. Eu vou jogar Mortal Kombat 11, e depois eu vou jogar Mortal Kombat 1, e a gente vai testar pra ver qual dos dois está melhor no Switch, enfim, qual vale mais a pena. Porque como vocês bem sabem, o Mortal Kombat 1 fica em promoção por R$ 150, e o Mortal Kombat 11 Ultimate, eles são com todas essas DLCs e tudo mais, fica por R$ 40, então será que essa diferença aí de cento e poucos compensa ou não? Bom, eu vou ajudar vocês a decidir, tá? Em ambos os jogos, eu vou jogar com o Scorpion contra o Sub-Zero, então já vou até deixar aqui o Scorpion, né? Primeira coisa que eu tenho que comentar sobre Mortal Kombat 11, é que ele tem essa questão dos estilos, né? Você tem duas variações, né? Particularmente, pessoalmente, eu não gosto muito disso, eu gosto mais do estilo do Mortal Kombat 1, que é um estilo só, mas enfim. Vou escolher aqui uma arena, tá? E aí, vamos prestar atenção em quanto tempo demora pra começar a partida, porque na minha opinião demora um pouquinho, tá? Ó, dei o play. Vou deixar aqui. Depois a edição coloca aí a conta, quanto que deu de tempo de espera, né? Tá indo rápido. Foi rápido, foi rápido. Então, as cinemáticas, né? Como aqui estão. Vocês vão reparar que a cinemática do Mortal Kombat 11, ela não é muito travada. A do Mortal Kombat 1 é travada. Agora é minha vez. Round 1. Fight. O Mortal Kombat 1 é legal. porque ele pode dar esse teleporte aéreo aqui, haha. Só que não seja H.K.W. do 11, seja H.K.W. do 1, mais ou menos ainda, haha. Fatal Blow, né? H.K.W. do 11, ele não puxa e para ele já atira, né? Eu não gosto tanto disso também. Toma socão. Foi. Vamos ver se eu consigo dar um Fatality, que a gente compara Fatality também, né? Deu. Novamente, um vídeo não recomendado para menores de sensíveis. Vou pegar dois personagens em outro cenário, mas aí um cortezinho rapidinho, tá? Bom, vou colocar aqui o Spawn, que é um convidado, né? Eu não gosto muito dos convidados, mas o Spawn em especial eu achei maneirado se eles têm de adicionar. Ué, eu tenho um Fatal Blow desde o começo, com o Spawn? Doideira. Tá, massa esse golpe aqui dele, hein? Tá, massa esse golpe aqui dele, hein? Beleza, foi. Bom, agora estamos aqui no Mortal Kombat 1 e a primeira coisa que vocês vão notar é que a tela de seleção de personagens, né? No Mortal Kombat 1, ela não é uma imagem estática, ela é um modelo 3D. Só que tem um delay enorme, né? Até hoje, desde o lançamento desse problema, eles não conseguem corrigir, ó. Eu tô mudando aqui, eu preciso parar um tempo, deixar ele pensar, aí ele muda. Aqui, ó, eu já mudei. Se eu colocar aqui, ó, outro, ele finge que é o... Ele fala Scorpion, mas quem faz o... O coisa é o Ryu, é o Ryu, mano. É doideira, tá? Vou fazer aqui também Scorpion contra o Sub-Zero. O meu Sub-Zero tem uma skin aqui maneira que eu comprei pra ele. Olha isso, mano. Até agora ele não entendeu o que é o Sub-Zero. E eu vou deixar time fogo contra time gelo. Vou deixar essa arena aqui que eu acho que tem um visual mais aceitável também. E, novamente, vamos ver quanto tempo demora, né? Entre a partida 1... Entre o menu e a partida. Também rápido, né? Mas ó, tá vendo? A do 1, ele dá uma travadinha na cutscene inicial. O Scorpion nesse jogo aqui é muito apelão, mano. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Errei o golpe Tá, deu Eu acho o CPU do 1 Mais fácil que a do 11 Acho não, né? Tenho certeza Caraca, que da hora esse golpe, hein? Ah, que legal, o Scorpion puxa, né? O Camel Já era Vamos ver se eu consigo dar o Fatality dele aqui também Foi? Foi E é isso aí, né? Novamente, mais uma dupla aqui com outro cenário É... E depois a gente corta pro modo portátil Bom, coloquei aqui as duas Irmãs pra brigar, né? Lembrando, nesse jogo elas são irmãs E cara, como eu jogava de Milena No Mortal Kombat 9, adorava Agora você tem que lembrar o... como que é o golpe dela aqui Milena é uma deusa, cara E é isso, vamos cortar pro modo portátil Uma partida dos dois jogos Beleza E agora, pra terminar O Mortal Kombat 1 No portátil Eu tô com o Noob Saibot, né? E o Liu Kang é o único que é o mesmo ator, né? Porque, enfim, coisa da história E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, inclusive vocês viram, o Mortal Kombat 11 tem esse cenário, interessante o cenário. Tomou. Ai, aqui outro botão eu esqueci, é muito diferente, droga eu esqueci. Ai, aqui outro botão eu esqueci. Final round, fight! Ai, aqui outro botão eu esqueci. Vacilou, perdeu, filho. Ai, olha, deu um counter. E Fatality do Lube Saibot no portátil. E vamos aí de Mortal Kombat 1 no portátil. Tô vendo que mesmo no portátil dá aquela travadinha que eu comentei no começo, na série inicial. Ih, aqui tá horrível de jogar, mas vamos ver se vai sair alguma coisa. Cara, esse golpe do Liu Kang, mano, cancela qualquer ataque, cara. É absurdo esse golpe. Opa. O Raiden é muito forte nesse jogo também, viu, galera? Ai. O Liu Kang, esse jogo tá, mano, simplesmente incrível, tá ligado? Só que ele não pega muito bem os golpes aqui, né? Aí. Vou capechar aqui no cinema aqui pra vocês. Bom, é isso. Vocês viram aí os dois jogos rodando tanto no portátil quanto no modo dock. A minha conclusão é que o Mortal Kombat 11, na minha opinião, vale mais a pena pra quem não tem nenhum dos dois. Porque, como eu falei, né? A edição dele completa, com a expansão de história, com todas as DLCs, né? Você aparece direto por 40 reais, 50 reais, tá? Enquanto o Mortal Kombat 1, ele fica por 150. Você ainda vai ter que comprar as DLCs. Inclusive, ele já meio que confirmaram uma expansão de história. Então, assim, além dos 150, você vai ter que comprar a edição ainda, enfim, né? Não é edição, né? Se você comprar hoje, você vai ter que comprar ainda as expansões futuras. Então, assim, o Mortal Kombat 11, ele é um jogo que tá mais redondo também, né? Ele, na minha opinião, roda melhor também do que o 1. Apesar de eu gostar mais da direção um pouco mais colorida, entre aspas, do Mortal Kombat 1. Não sei nem se é colorido. Acho que é mais a iluminação. Ele é mais iluminado. Porém, o Mortal Kombat 1 tem o online mais cheio. Porque ele é o mais atual. Além da história. Embora a história do Mortal Kombat 1 seja sequência do 11, né? Então, em termos de história, é melhor você pegar o 11 primeiro pra entender o porquê que aconteceu no 1. Enfim, e a história do 11 é melhor também, na minha opinião. No geral, os dois jogos, eles são portes com falhas. O Mortal Kombat 1, ele melhorou muito do lance-me-lito pra agora. E o Mortal Kombat 11, ele foi meio que redimido, né? A gente viu que o problema dos cabelinhos deles, que é meio feio, é um probleminha, né? Perto do problema real, que é a performance. Que foi quando saiu o Mortal Kombat 1, né? O Mortal Kombat 1 tem problemas graves, realmente. Como as cutscenes que travam, o teledestinação de personagens, enfim. E ele é bem mais caro. Escolha o Mortal Kombat 11, escolha o Mortal Kombat 1. Não compre preço cheio, eles ficam promoção direto. As duas versões, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aqui a decidir qual dos dois vale mais a pena em 2024. E vou ficando por aqui. Obrigado quem fica comigo até agora. Valeu, falou! Muito obrigado, Pedro Quinto. E é isso aí, galera. E eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês curtiram, deixa um likezão aqui no vídeo. Inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão. Minha missão é ajudar vocês a tirarem o melhor proveito do videogame de vocês. Ativa o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E dá uma chegada lá nas minhas redes sociais, cara. Arroba Rodrigo Coelho C. No Twitter, no TikTok e também no Instagram. Agora sim, meus amigos, mais uma vez. Muito obrigado por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas. Porque isso sim é o mais importante que a gente tem aqui na nossa comunidade. E nos vemos no próximo vídeo. E um tapa na pata do coelho para dar sorte. E até a próxima, amigos. Valeu!